Música Alô Linhares, alô Espírito Santo, estamos chegando para você que gosta de ficar muito bem informado. Olha, por aqui vão passar todas as informações importantes para a cidade e nós vamos dar um giro pelo Estado também. Bem, alguém me perguntou uma vez, abaixa um pouquinho esse retorno aqui por gentileza, alguém me perguntou uma vez o seguinte, o Honda é um programa de Linhares? Eu respondi que é, mas outros me perguntaram, o Honda é um programa estadual? Eu também respondi que é, porque é um programa local regional, então é isso. Por isso tem atraído as atenções de muita gente, muitos linharenses que estão fora daqui e isso é muito importante para nós. Olha, eu já começo o programa com o meu Smart nas mãos, porque aqui acompanho tudo que vocês me mandam. Então, as demandas, cadê o número do WhatsApp? Olha aqui, ó, 998 50 60 60. E também estou ao vivo no nosso Facebook, nos acompanhe. Lembra da história das casinhas do bairro Aviso? Mais um capítulo, parece que tem gente reclamando lá, não é? Eu tenho um vídeo, com áudio inclusive. Põe no ar. A casa aí do governo federal aí, ó, manda para as redes sociais aí, ó, sete anos no meio do mato. Sete anos aí, ó, cadê o Ministério Público? Cadê esse país que não tem governante? Olha aí, tá jogado as traças aí, ó. Vergonha. As televisão tem que mostrar isso aí, ó, essa vergonha aí, ó. Concordo, é uma vergonha, né? Porque já deveriam ter entregue, mas há entraves e existem três obras, pelo menos, que devem ser feitas para entregar as casinhas. Agora retome essa imagem, que tem um outro detalhe muito importante que eu não estou vendo ninguém discutir. Vocês já perceberam que aí são muitas casinhas? São quantas casinhas lá? São cerca de 5 mil casinhas, né? Algo em torno disso aí. Gente, imaginem bem que as casinhas, essas casinhas, eu não sei como é que vai se chamar, é mais um bairro aqui na cidade de Linhares. Ó o lixo que já se acumulou. Eu até falei ontem no programa Ronda do Rádio, que dado ao tempo que essas casas foram erguidas, eu não sei, não sei o que os engenheiros poderiam dizer, se é prudente entregar essas casinhas desse jeito, ou de repente derrubar algumas e ter que reconstruir. Não sei, eu não sou um engenheiro, não sou nem tão pouco pedreiro, mas o grande detalhe é que elas foram erguidas já tem pelo menos sete anos. O mato tomou conta. Mas há outras discussões também quando a gente aborda o caso das casinhas. É exatamente isso que eu estou dizendo. Aí deve ter outro tipo de estrutura que eu não sei se as pessoas estão já viabilizando. Como é que as pessoas que morariam nas casinhas vão se deslocar para o centro da cidade? Como é que elas procurariam um posto de saúde mais próximo? Como é que seria a questão escolar, por exemplo, para as crianças que estarão aí? E mais importante, como é que seria a segurança dessas pessoas aí? O morador está reclamando porque não teve a entrega. E eu já quero dizer que nós já tivemos a resposta do porquê dessa entrega, porque tem três obras importantes aí que ainda não foram concluídas. Uma delas até depende do SAI, mas tem que ter. Se não, é inabitável, não tem jeito. Agora, outras discussões precisam ser feitas, já que está todo mundo discutindo o problema dessas casinhas. Então, discute logo num pacote só. E exatamente isso que eu estou colocando aqui é fundamental. É fundamental. Segurança, por exemplo. Como é que ficaria a questão de segurança? Alguém já procurou a polícia militar para discutir com ela? Olha, como é que vocês pretendem atender? Porque o bairro Aviso, tem um morador aqui do bairro Aviso na minha frente, ele vai poder dizer isso. É um bairro já grande, é um bairro que depende muito mais de segurança. Imagina um bairro dentro de um bairro, esse adicional aí que nós deveríamos ter na segurança. Então, são vários os assuntos aí. Claro, a entrega das casinhas, ótimo, lindo. As obras que precisam para que essas casinhas sejam entregues, ótimo, maravilhoso. E o demais, hein? E o resto? Será que alguém já começou a pelo menos pensar nisso? Eu ainda não vi ninguém procurar, por exemplo, a polícia militar, para saber como é que vai ser isso aí. E pensar que nós temos uma defasagem no número geral de policiais. Ó, daqui a pouco eu vou voltar a atender os moradores. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Mas pode continuar mandando seu vídeo, continue, dê a sua opinião. Pode ser em áudio, como fez um morador aí que não quis ser identificado, mas ele registrou. Olha só, como é que está isso, as casinhas. Realmente eu devo concordar com esse morador. Gente, eu fui hoje na frente do Shopping Patio Mix e tomei um susto. Tem como colocar só a imagem da matéria que eu fiz lá no Shopping Patio Mix? Tem gente que estava na fila, correu para casa só para ver o Honda. Então, vamos colocar essa imagem aí, por favor. São pessoas que estavam indo até a Casa do Cidadão. Casa do Cidadão, que é muito importante, não é? Lá se concentram serviços importantes, como por exemplo, a tiragem de documentos. São vários documentos que são feitos aí, mas daqui a pouco você vai ver aí a fila que estava para entrar dentro desse negócio. E aí, o grande detalhe é que por dia são atendidas 50 pessoas. Mas dá uma olhada na fila. Só nessa tomada aí já tem quase 50, ó. E a fila vem muito mais para cá. É muita gente que eu vi na Casa do Cidadão. Não mostramos a totalidade. E os moradores procuraram o Honda para cobrar mais senhas. É importante ter mais senhas nessa história toda, não é? Para atender o morador. Porque senão o morador vai se deslocar para um outro local, né? De um bairro até o Shopping Patio Mix e de repente não vai ser atendido. Como é que é isso? Tem mães aí que tiveram que levar os filhos para lá. Eu tenho essas informações e já tenho resposta da Prefeitura Municipal com base no que pensa o novo governo. Vamos lá, põe no ar. Aqui são tiradas identidades, CPFs, carteira de trabalho, entre outros. Um lugar muito procurado por quem quer colocação no mercado, fazer cursos, concursos, aproveitando oportunidades. Mas a fila que se forma todos os dias para atender os cidadãos revela que a estrutura já não é suficiente. É critério básico pegar uma das senhas para o atendimento, o que tem provocado reclamações de moradores. Esta senhora chegou bem cedo ao Patio Mix e vive a incerteza de ser atendida na Casa do Cidadão. Ia dar sete horas, só que antes eu já vinha mais cedo aqui e eu não consegui. Eu já vinha aqui em horário comercial também e eu não consegui. Tem pessoas de idade, pessoas com criança de colo aqui, só uma falta de respeito com a gente, com a população. Este senhor também chegou cedo. Mostrou até a animação enquanto esperava, porém não sabia se seria atendido. Já chegando perto aqui do Shopping Patio Mix, onde está a Casa do Cidadão, muitos moradores utilizam essa Casa do Cidadão para tirar documentos. Mas de longe já dá para ver a grande fila que se formou. Moradores de vários bairros vêm para cá exatamente para usufruir desse serviço. Só que daqueles ali, vários vão retornar para casa sem o atendimento. Nós encontramos outras pessoas que saíram de bairros distantes, onde o acesso depende de ônibus. E também fizeram cobranças por mais atendimento na Casa do Cidadão. Eu acharia que iria ter mais ficha, mais compreensão com as pessoas. Pode ter gente de mais idade, gente com criança pequena. Então eu diria que iria ter mais ficha para poder ter mais conforto para as pessoas. Mas não é bom para as pessoas sentarem, entendeu? Porque é difícil ficar em uma fila. Chega aqui às 7h20 da manhã, para ficar agora até que horas. E também não tenho certeza se vai ser atendido ou não. Eu diria que iria botar mais tempo para trabalhar, para trabalhar também, né? O dia todo. Porque eles não trabalham. Começa às 10h, vai até 2h30, 3h da tarde. Eu já vim aqui, eu sei como é que faz aqui. Pois é, aqui no meu smartphone eu já estou interagindo aqui com o setor de comunicação da Prefeitura Municipal, que me respondeu essa questão toda aí, que é necessária, né? Tem que dar uma resposta para o morador. Diz assim a nota que chegou no meu celular. A Prefeitura de Linhares avalia outras alternativas para ampliar o fluxo de atendimentos e evitar as filas na casa do cidadão. Queria até que mostrassem lá, atenção edição, queria que mostrassem as filas, enquanto eu leio a nota da Prefeitura, só mesmo a questão das filas. Então vocês perceberam, quando nós abordamos o problema e na visão do novo governo, já é necessário sim, também percebe-se isso. O novo governo já percebeu isso. Assim como o cidadão reclamou, olha a fila aí, ó. Então a Prefeitura de Linhares, através da nota do governo Guarino Zanon, está dizendo aqui que a Prefeitura está avaliando outras alternativas para ampliar o fluxo de atendimentos e evitar as filas na casa do cidadão. Aí segue a nota dizendo que a Prefeitura tem conhecimento da situação e por isso estuda medidas para amenizar a situação por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania e que deverão ser colocadas em prática ainda neste primeiro semestre. É o que eu sempre tenho dito aqui, eu gostei da nota da Prefeitura porque ela admite que há o problema, não é o problema de agora, isso vem lá de trás, né? O novo governo entrando, ele está tomando pé da situação para tentar resolver e já promete resolver de acordo com a nota que foi mandada para nós no primeiro semestre. Então é resposta para você cidadão que nos procurou, ligou para cá, hoje de manhã, problema vai ser resolvido, mas tem que dar tempo para a Prefeitura resolver também. Ó, daqui a pouco de volta tem outras informações no Ronda, não perca! Gente, eu quero lembrar que o Tribunal de Contas está fazendo contas relativo ao desempenho das Câmaras Municipais, das Prefeituras Municipais sobre transparência. É necessário ser transparente naquilo que a Câmara faz, naquilo que a Prefeitura desenvolve, naquilo que a Prefeitura desenvolve. Algumas Prefeituras foram muito bem avaliadas pelo Tribunal de Contas, agora outras não. Entre Câmaras e Prefeituras, algumas tiraram até nota zero. Eu tenho essas informações. Juliana Dias me conta. Por lei, os Poderes Executivo e Legislativo deveriam prestar contas, informar a população sobre todas as ações. Mas não foi bem isso que foi constatado na fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas em 2016. A transparência passiva das Prefeituras e Câmaras Municipais Capixabas é deficiente. O acesso às informações solicitadas pelos cidadãos não é fornecida de maneira satisfatória e necessária. Diferente de muitas Prefeituras, a de Linhares obteve 87% de aprovação, ocupando assim o sétimo lugar em termos de aceitação. Mas já a Câmara Municipal de Linhares recebeu nota zero. Isso mesmo, nota zero. Vergonhoso para a Câmara Municipal de Linhares. E acredito que essa nova geração que está entrando agora vai ser muito transparente. Hoje nós temos um site totalmente desatualizado, desde 2005, se eu não me engano. E vamos abrir uma licitação para um site novo, layout novo. E acredito que vamos dar a maior transparência possível para o povo linharense. Além do site, o novo presidente da Câmara de Linhares pretende tomar algumas medidas para facilitar o acesso da população ao trabalho realizado pelo Poder Legislativo. Em fevereiro já vamos mudar o horário da sessão, das 18h para as 19h, para os comerciantes, os funcionários do comércio de Linhares poderem participar das reuniões. E também ativar o serviço de ouvidoria, que é muito importante para esta casa. E acredito que vamos atender bem a população linharense. O presidente também disse que é importante a participação do cidadão para que a casa realize um trabalho melhor. Vamos aceitar todas as opiniões através da ouvidoria, até mesmo protocolando as suas opiniões no Legislativo. A partir de agora, o Tribunal de Contas vai encaminhar um relatório para cada Prefeitura e Câmara. Após o recebimento, elas terão 90 dias para apresentar um plano de ação para corrigir as irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas do Estado. E esses dados são de 2012, não é? São a partir de 2012 até o ano passado. Gente, superfaturar repelente aí já é um negócio meio sacana, não é não? Lá na Grande Vitória está acontecendo isso. Será que é aproveitando o medo da sociedade do mosquito da dengue, colocar o preço lá em cima? Como é que é isso? Tenho essas informações, põe no ar. Os prejuízos com a compra superfaturada chegaram a um milhão de reais. Sete pessoas foram indiciadas pelo Ministério Público. Entre elas, o ex-subsecretário de Saúde do Estado, José Hermínio Ribeiro, apontado pelo MP como mentor do esquema. Na época, José Hermínio intermediou as negociações da compra de 75 mil unidades de repelentes para serem distribuídos às grávidas capixabas, pagando cerca de R$ 23,50 por cada frasco. O valor é quase três vezes maior que o pago pela Prefeitura da Serra pelo mesmo repelente. Pois é, daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações do programa. Não perca! Vamos trazer informações, gente. Eu tenho batido numa tecla aqui. Rua escura é cenário perfeito, sabe para quem? Para o bandido que quer aprontar aí perto da sua casa. Moradores do bairro da Conceição estão preocupados, porque lá tem lâmpadas que não estão funcionando. E aí o ladrão gosta muito disso, tem que resolver esse problema. É Juliana Dias que fez essa matéria? Quero saber, põe no ar! Quem passa nas avenidas Celeste Faé e Castelo Branco no bairro Conceição durante o dia não imagina a escuridão em alguns pontos das vias à noite. Isso porque alguns postes estão com as lâmpadas queimadas. Eu estou com problema de três, quatro lâmpadas aqui, que elas não estão acendendo. Aí acende, a vez alguma que acende, apaga e acaba a noite ficando toda escura. A Castelo Branco e a Nário Barreiro estão desde o final de novembro queimadas. Essa da Celeste Faé aqui queimou agora tem uns 15 dias. A lâmpada daquele poste ali já tem praticamente quatro meses que está queimada, segundo os moradores, o que deixa a avenida Castelo Branco aqui no bairro Conceição sem iluminação e, consequentemente, perigosa. Torna a rua muito perigosa, já que liga dois pontos, né, o bairro de Paranã com o Shell. Então já ocorreu bastante assalto na rua, bolsa, celular, bicicleta. De vez em quando a gente ouve alguém gritando socorro. E realmente está muito escuro. Para chegar em casa é chato, né? Os moradores já entraram em contato com a Excelsa e a Prefeitura de Linhares. Mas o problema persiste não só nas avenidas citadas na reportagem, como também em outras ruas do bairro. A gente já pediu, já ligou várias vezes, para vir colocar a lâmpada no poste, né? Porque com escura não dá, a gente paga o talão de energia. Já chegou hoje mesmo, a iluminação pública recebe. Só que nós não temos benefício da lâmpada. É simples, só uma lâmpada. Uma lâmpada no poste já vai atender bastante aqui os moradores da rua. Só ir lá e consertar. Gente, tem uma morte suspeita de febre amarela aqui no estado do Espírito Santo. Assunto preocupando a todo mundo. Tem gente colocando o preço do repelente, inclusive, lá em cima. Lutar contra a dengue vai ficar mais caro? Será que é? Mas tem morte suspeita de febre amarela. Põe no ar. A notícia da morte de um capixaba por febre amarela fez aumentar ainda mais as filas dos postos de saúde do estado. A cena se repetiu em várias unidades de saúde da Grande Vitória nesta segunda-feira. O homem de 33 anos morreu na última sexta-feira. Ele era morador de Batiba, cidade próxima a Minas Gerais. Estava internado em Manhuaçu, cidade do estado vizinho. Uma tia dele de 53 anos está internada em Minas Gerais, também com suspeita de febre amarela. Eles estiveram juntos na casa dela uma semana antes do homem apresentar os primeiros sintomas da doença. A Secretaria de Estado de Saúde, a CESA, ainda trata o caso como uma suspeita, já que ainda não há confirmação da causa da morte por exames. Por precaução, o governo capixaba aumentou de 26 para 37 o número de municípios que terão vacinação em massa. Eles servirão como uma barreira imunológica contra o vírus no Espírito Santo. Um milhão de novas doses foram pedidas pela CESA e devem chegar nos próximos dias ao estado. A CESA também confirmou que dois macacos morreram por causa do vírus no Espírito Santo. Pois é, então estão esperando o que para imunizar a sociedade capixaba? Se nós já temos. Chegou a confirmação agora, né? O oficial, já não é mais suspeito não. A morte que nós relatamos agora há pouco foi por febre amarela. Meu Deus do céu! Então que as vacinas venham para que a população fique mais tranquila. O assunto vai ser debatido aqui ao longo da semana. Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau!